Música Botei esse tubo que está ligando aqui, ó. Tá ligando aqui nesse, no pinhão aqui que eu botei, tá vendo, ó. Tem dois pinhões aqui, ó. Um que liga lá na barra de lá e o outro que liga aqui, ó. Entendeu? Eu não coloquei o rolamento grande, não, de 6004 que eu falei. Isso aqui é porque eu tinha um rolo de esteira. Essas esteiras aí, tinha uma esteira velha lá em casa, lá. Aí eu tirei o rolo, tá vendo, ó. E usei o próprio rolo aqui da esteira, ó. Eu cortei ele no meio, porque ele era muito grande, tá vendo, ó. Aí o rolamento é esse aqui, tá vendo, ó. É pequeno, ó. Da grossura do dedo. Meu dedo indicador prende nele. Então, e ele ainda tem uma bucha. Não sei se vai dar pra ver aqui por baixo. Acho que não vai dar pra ver, não. Ele vem com a bucha. E aí eu usei o próprio eixo da esteira, tá vendo, né. Um eixo fininho, tá vendo. Aqui em cima aí eu coloquei um, soldei um cano no pinhão e enfiei aqui dentro. Deu um ponto na ponta do eixo aqui, porque se precisar de trocar, tirar esse pinhão, depois é só cortar a ponta aqui que ele sai. Mas ficou filé, ó. Já tá funcional. Então, galera, agora, vou fazer essa parte daqui, ó. Vou fazer a parte que vai colocar o reservatório de água, pra poder fazer o resfriamento da sede. Beleza? Vamos ver como é que vai ficar aí. Já fiz a parte da minha ideia aqui, tá vendo? Já tá funcionado. E aí eu trouxe ela aqui pra cima, pra poder fazer o que tem que fazer aqui, sem atrapalhar o motor, porque o motor, tá vendo, que o motor tem que subir e, às vezes, ele passa da altura das correntes, tá vendo? Ele passa, ó. Às vezes, ele passa. Então, eu tenho que fazer a parte do reservatório de água, ele tem que ficar nesse espaço aqui, ó. Podendo ir até no limite aqui, ó, pra poder não pegar na proteção que vai ser construída pra serra depois, né? Então, o limite é até aqui assim. Então, ele pode vir até aqui, tem que ser alguma coisa que vai ficar nesse espaço aqui assim. Então, vamos ver como é que a gente consegue fazer isso aí. Olha lá. Então, ele passa das correntes aqui pra poder, se quiser, se a madeira estiver no ângulo mais alto aqui, ele suspende bastante. Enfim, eu deixei, resolvi deixar esse espaço aqui livre pra ele subir mesmo. E aí, eu tenho que fazer o reservatório de água mais ou menos daqui pra cá, entendeu? De jeito que o motor fique livre aqui. Então, eu vou fazer aqui assim, ó. Beleza? Então, acompanha aí. E vamos ver como é que vai ficar esse... Essa parte do reservatório de água aqui, valeu? E aí, eu vou fazer aqui. 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 E aí, eu vou fazer aqui.